Fala minha galera Fazendo mais uma pescaria aqui No riozão São Francisco aqui Na manhã 14, 050 Na manhã, viu minha galera Vai acompanhando aí que hoje vai ter um salvo aí pra galera desembolada Galera que escreveu aí pedindo um salvo aí Fica ligadinho aí que você vai estar recebendo seu salvo aí, viu minha galera Bora acompanhando aí o que é que dá aí, viu Os peixes aí tá jogando mais do meio da rede pra lá Fica aí até o final dessa rede aí secatada aí, viu galera Nós ver o que é que nós quatro aí Acompanhando aí, deixando aí seu like, seu comentário O que você tá achando aí da pescaria aqui no rio São Francisco Na manhã 14, a manhã autorizada aí E a manhã 14 É a permissão de Negocionar que a liberada é a 14 De 14 acima, agora de 14 abaixo aí Aí já é Fora da bitola A bitola é 14 É a 14 aí, 050 E vamos ver o que é que ela vai dar aí, viu galera Essa rede aí tem Ela sendo entraiada aí Não, essa daí não, é a 18 É a 18 lá É o mesmo entrai Você que quer ter uma rede aí bacana Igual essa daí Só ir lá no canal lá dar uma conferida, viu Lá pesca Manga MG Essa rede aí E outros vídeos dela aí também já Sendo aí Testada Só sei lá, tá Conferindo lá, viu minha galera A galera aí vai lá Lascando o dedo aí no like Botando aí pra amassar, viu Bota o dedo no like aí Bota pra amassar Enquanto não chega no Meio da rede aí Mandando um alusão aqui, viu Dando aí um abraço aí Para a nossa amiga aí André Mix Pescador Lá de Guarapim Receba aí, meu amigo aí, ó André Mix Pesca Receba um alusão aí do canal Lá pesca Manga MG Mandando outra alusão aqui Pra nossa amiga aí Chicão Pescador Alô, Chicão Pescador Receba um alusão aí Meu amigo E é isso aí Você que vai gostando aí E quiser um alô aí Do Lá Pesca Manga MG É só deixar no comentário Abaixo aí, viu E vai ter mais alô aí Vamos ver o que é que joga aí Pro final da rede aí E vai deixando aí Seu like Seu comentário aí, viu galera Mandando uma outra alusão aí Pra nossa amiga aí Para Osmar De Matos Filho É isso aí, meu amigo Osmar Receba uma alusão aí Do canal Caça Não, do Lá Pesca Manga MG Deixe seu like aí Deixe seu comentário aí Pra nós ver, viu E aí, negão Dê um pezinho aí Vamos ver, viu Tá vendo uma douradinha aí Pequena, mãe Vamos soltar ela aí Vem com a mainha na boca Olha pra você ver Nem maia pra ela até, hein Vem com a mainha na boca Viu, galera Olha o que é que nós faz aí, ó Alta pra liberdade Minha parceira É isso aí Deixe seu like Deixe seu comentário aí Viu Pescaria de cima da bitola Aí, galera Quando acontece de pegar isso daí Que fica de exemplo Os outros pescadores aí Tenha consciência E solta, viu Pega só o que a rede Permita aí, viu É isso aí, minha galera Vamos deixando aí Seu like Seu comentário aí Pra nós ver aí Essa rede aqui Mata vários tipos de peixe aí Viu, galera Surubim Dourado Caranha Espiauzão Piapara Aí pra você ver, ó É É do meio da rede Pra lá, menino Que o chicote estrala Você que ficou No meio da rede aí, ó Você presenciou Uma peixe dessa daí Uma carainha Uma manga rosa Você vê Pra ficar até do meio da rede Pra lá Você tem o prazer De presenciar esses peixes aí, ó Então fica até o meio da rede aí Até o final Do vídeo Compartilha pra uns amigos aí, viu Compartilha pra uns amigos aí Vou mandar mais uma alusão aqui Pra toda a galera de baixo aí, ó Ó Vem outra aí, ó Ó Ó Ó o trabalhado do cara Traga a bicha, negão Pra dentro do barco Aí você vê, ó Que grande Ah A manga rosa, menino Isso aí, galera, ó Você vê, ó Como é que é, ó É do meio da rede pra lá Ou não é, pessoal Que os peixes jogam É no meio, meu amigo Então deixe seu like aí Deixe seu comentário O que você acha das pescarias nossas aqui, ó Toá Olha o toá aí, ó E daqui que Entraiada pra pegar surubinho, viu, galera Quem entraia pra pegar surubinho Pega os toazinhos aí No fundo d'água aí, viu Como eu ia mandar uma alusão aí Pra nossa amiga aí Nazão Conterrando aí Manguense Tá fora aí Dois se encontra na cidade de Belo Horizonte aí E é conterrando Nossa aí Receba uma alusão aí, meu amigo Nazão Tá aí com nós aí Vê que nós posta um trabalho aí Tá presente Aí você vê, ó É pra cozinha aí, viu, galera É encaixada aí na maia É pra liberdade, galera Ó, pra você ver aqui Que é uma rede bem entraiada Pra você ver, ó Saiu E tornou pegar a mesma Viu Você vê, ó O que que nós faz com o peixe Que não dá bitola aí, ó Você viu, hein Aqui tem que ter a consciência aí Viu, galera Só de cima dá bitola Deu bitola, nós leva Não deu Pra nós saltar de novo aí, viu Então é isso aí, pessoal Você que gosta do vídeo aí Deixa aí Seus comentários Abaixa aí O que que você acha também Se essa peixe aí Se fosse você pegar Ou se você saltava Deixa no comentário aí Ou se nós fez o certo Ou se fez errado aí também Deixa aí no comentário, minha galera Viu Aí fica com vocês aí Viu Essa parte aí Mandando um alôzão aqui Pra toda a galera da Mangaveia aí Nossa amiga aí, Geraldo Alô, Geraldão da Mangaveia Receba um alô aí, meus parceiros Mandando um alô aí Também pra Zé de Rogério Nossa amigão aí E seu filho aí também Que tem cobrado um alô aí Do La Pesca Mangaveia Toma aí hoje Acredito que ele tá nas águas aí Hoje também Receba um alôzão aí, meu amigo Toda a galera aí Da Ilha da Kumata aí Receba um alô aí Do La Pesca Mangaveia E é isso aí Tamo chegando aí Mais no final da boia aí Já, ó Como vocês viram Que os peixes jogam mais No meio da rede Pra cá Você que acompanha aí Fica até o final, galera Porque o começo é assim mesmo Meio devagar Mas É isso aí Agora vamos ver O tamanho das Das meninas aqui Olha o tamanho 10 aí Galera, ó Vê, limpa Essa daí, foi? Foi Só com a maia na cabeça Mais tarde Do sei da rede É isso aí Botar a manguinha rosa Pra cá Aê, Luiz da Calpaço Ó As bichas tá saindo aí, ó Tinha perguntado lá No outro canal Lá se tinha Estava saindo Isso começou a aparecer, viu? Essa amiga aí, ó Essa amiga aí De Belo Horizonte E o Antônio As caranhas Começou a aparecer aqui Meu amigo, ó É agora Essa graúda Não é miúda, não É do tamanho bom, ó As caranhão Você vê aí, ó Tirando da vida aí, ó A estrela é A manguinha rosa A caranha É isso aí São essas duas aí Uma mais Um douradinho pequeno aí Manda um alô Pra galera aí E aí, meus irmãos Vou mandar um alô aí Pra meus amigos Do YouTube Que tá curtindo meus vídeos aí E metendo o dedo no like Valeu, obrigado Tamo junto É isso aí Não vai ficando pelo aqui Até o próximo conteúdo aí Tchau, obrigado Obrigado